Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e nós estamos de volta em mais um episódio de Escola de Bruxos para vocês galera E se você escuta a Escola de Bruxos, é muito importante que vocês deixem muitos joinhas aí pra apoiar o feedback da série Eu conto demais o que eu ponho em vocês e obrigado pelo apoio de você, vocês estão sendo muito feras, obrigado mesmo No último episódio a gente teve uma batalha terrível contra o monstro lá, eu passei muita raiva porque a minha porcaria de mano regenerava Mas enfim, hoje nós não vamos mexer com Ars Mágica, não pessoal, hoje a gente vai dar uma leve pausada nas nossas evoluções de magia Que a gente vai fazer uma parada muito engraçada com outro mod de magias aqui Então já vai deixando seu like que a gente vai explorar outro mod hoje, vamos tentar bater a meta de 40 mil likes Como a gente tem feito em todos os episódios e você que não é inscrito aqui no meu canal, cara, velho, olha só essas magias Não perde a oportunidade de acompanhar essa série, então se inscreve, ativa o sininho que está do lado do botão de inscrever Depois que você se inscreveu, ativa o sininho Porque aí o Youtube vai te notificar toda vez que tiver vídeo novo dessa série, vale muito a pena você acompanhar E vale muito a pena também você assistir os outros vídeos que são vídeos diários de Minecraft aqui no canal Mas sem mais enrolação, vamos que vamos para a escola de bruxos de hoje O que nós vamos fazer hoje, rapaziada? Ao longo das minhas várias séries de survival, a gente teve vários mascotes, certo? Só que alguns mascotes são mais famosos que os outros, que eles estão sempre aparecendo em todas as séries do canal De comidas, o Floquinho tem os gatos, né? O Ofrajola, o Garfo e agora o Tom que apareceu no lendário Hoje, galera, a gente vai trazer esses mascotes para essa série Só que como isso que é um mod de bruxaria, um mod pack de bruxaria Nós vamos fazer algo diferente A gente vai ter... Ai meu Deus! A gente vai fundir todos os nossos animais, galera É isso aí, você não ouviu errado! Nós vamos usar a necromancia para criar uma fusão de mobs aqui na nossa série Bom, para começar, primeiro item que a gente vai precisar A gente vai usar o mod de necromancia, que é a necromancia Nós vamos precisar do Necronomicon, que é um livro Para isso nós vamos precisar de Netherwatch Leather Feather Insect E Jard of Blood E um livro, é claro Deixa eu fazer uma parada Eu acho que eu tenho livro o suficiente Eu tenho seis coros aqui Eu estou precisando fazer isso há muito tempo, galera Sinceramente Vamos lá Vamos pegar aqui isso aqui Vamos pegar um pouquinho de papel aqui também Uns papiro Galera, deu muita ideia de fazer isso aqui, galera Muita gente me pediu para fazer isso aqui, ó Quer ver? A gente vem aqui, né? Vamos pegar aqui e transformar Ah, deixa eu pegar umas madeiras também Você já deve estar imaginando o que eu vou fazer, né? Vamos ver aqui Beleza? Porque a gente precisa de muito livro em mods de magia, galera Livro é uma parada muito recorrente Então vamos precisar, tá ligado? Constantemente de livros Então aqui, ó Um, dois, três Beleza, perfeito Feito isso aqui, a gente vem e multiplica A gente vai fazer aqui um bookshelf, né? E aí a gente sobe aqui Vamos lá Fora Mano A gente está cheio de bloco, velho Eu tenho que... Nossa senhora Olha isso aqui Olha isso aqui, galera Meu Deus Eu estou com preguiça de pegar o vintenho ali, ó Tem que pegar estande vintenho aí, galera Estou com preguiça Parará Mas aí agora nós vamos multiplicar Que aí a gente vai ter muita Mas muita estande mesmo, né? Teu muito vintenho, Dust, galera Olha isso aqui, velho É muita coisa, galera E aí eu acho que eu vou fazer um machadinho pra mim, pessoal Porque o machadinho é baum É baum demais, dá conta Fazer o seguinte, então Eu tenho que só lembrar Como é que faz esse machado Isso que eu nunca lembro Será que é assim, ó? Vamos ver se eu acerto, galera Não, esse aqui é o roll, né? Opa! Acertei o machado Beleza, tá? Aí agora eu vou jogar fora esse machado Que eu não vou ficar com itens que eu não vou utilizar Ah, quer saber? Vou fazer aqui um aparte também Pera aí É o contrário Isso, beleza Lembrando Eu não vou fazer espada ainda Por que que eu não vou fazer espada? Eu expliquei no último episódio Se você não viu Vai no episódio anterior Foi um episódio muito da hora Vale muito a pena você ver Vai lá assistir Tá? Bem legal Ahn... E aí Eu acho que já até começou a multiplicar Pra ser sincero ali, viu galera? Quer ver, ó? Se a gente vier aqui fora Já começou a multiplicar Beleza Vou fazer o seguinte Eu vou roubar isso aqui pra mim Que eu tô precisando de livro Então vamos lá Recapitulando Galera, o que a gente vai precisar aqui Para o Necromicom Quatro couros Pena Um livrinho Então vamos lá, ó Eu tenho três couros Vou ter que matar uma vaquinha Aproveitar aqui, ó Pegar aqui Vou ficar com as magias aqui? Ah, não sei Tá Vamos lá Beleza Peguei Cinco couros Perfeito, galera Perfeito, ó Beleza Vamos precisar também Cara, eu acho que eu preciso dessa needle Aqui, ó Se eu pegar um bone meal Tá vendo essa agulha aqui, ó Bone needle Eu acho que eu consigo tirar sangue com ela Só que eu devo ter que ter um jarro Quer ver? Eu não sei como é que funciona De verdade, galera Eu não sei se é assim que tira sangue Eu tenho que aprender a tirar sangue, velho Esquisito, né, galera? Isso tem estranho Pera Tá pra cá, ó Pera, pera Eu tenho um potinho aqui de sangue Mano, não acredito que eu tô falando nisso Eu tenho um potinho de sangue Aqui, ó Só que Não sei se é assim que puxa Se não for, tudo bem Não, não é assim não, galera Deixa pra lá Não entendi não, galera Porque é isso mesmo, ó Ah, é porque eu pertei o botão errado Eu achei que tinha que clicar com o botão direito É o botão esquerdo Tá Duas ingredientes assim já tem Já tem o couro Tem o livro Falta a pena A tinta Ah, sai fora, bichar Esses dois eu já tenho Achei uma nether wart aqui Que eu vou levar Vou aproveitar e vou plantar Galera, não deixa pros outros mesmo Pegou tudo Vamos por hora plantar a nossa nether wart Por aqui mesmo Porque eu provavelmente vou precisar de mais depois Então vou plantar quatro aqui Na verdade vou plantar três só Porque uma eu vou precisar, certo? Então vamos lá Beleza Perfeito Porque aí mais a gente pode reutilizar Ok Vamos descer E vamos produzir aqui o livro, galera Vamos lá A gente põe aqui Então vamos lá Livro Pena Sangue Coro Mede E tinta Fizemos aqui O necrome Por hora Bem por hora mesmo Depois eu vou abrir um espaço pra ele Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui A gente põe aqui Acho que é dois cabalstones assim E uma Spruce plank Ou qualquer outra madeira Aí a gente clica com o necrome Como o pudão direito Na madeira Aí ela vira Esse macabro aqui Que é um altar Nós vamos precisar de mais sangue Meu Deus Isso é muito errado Nós vamos precisar de mais sangue Nós vamos precisar de uma alma E nós vamos precisar da parte do corpo dos bichos Meu Deus do céu Como é que eu consigo a cabeça do porco? Eu devo ter que ter Usar alguma ferramenta aqui, mano Nossa, velho Esse bagulho é errado, velho Esse mod é Esse mod é nojento, mano O sangue eu já consegui Agora a próxima etapa vai ser pegar a alma de um animal Pra isso nós vamos precisar do seguinte, galera A gente vai ter que fazer aqui Um site Um site que mata monstros, basicamente A gente vai ter que fazer o seguinte A gente faz um roll aqui Que coisa mais linda, mano Faz um roll Aí a gente põe um stick Um sangue E aqui uma obsidiana Beleza, feito isso A gente vem aqui, ó Vamos pegar aqui Mano, eu vou ter que Nossa, mano Esse mod é muito errado, velho Eita lasqueira Tem bicho aqui Pera, momento Eu sou o mago Me respeita Que eu sou o mago Você também é um atendente do McDonald's Meu Deus, é muito monstro Ah, muito monstro Eu sou preso dentro da minha própria casa Sou uma vergonha Acho que já é seguro Sai agora Basicamente A gente vai pegar aqui um pote Aí a gente vem com um glass bottle aqui, ó Ah, mano Quem que tá me acertando? Esse bicho esquisito aqui Elemental de mana É do arce Mágica? É, velho Eu vou matar ele Será que ele me dá alguma coisa? Ele dropou um Mana cake Que da hora Eu queria ter sabido aí da existência Dessa porcaria aqui Não tinha episódio Se você assistiu de um episódio Você sabe, mano Enfim Sai daqui, mano Eu vou tentar matar esse bicho Não Ah, ah, ah Ah, porra Desse jeito Eu quero matar uma das minhas vacas Eu não consigo, mano Por que que eu tô assim também, né, velho? Eu tô Por que, mano? Eu tenho uma espada OP aqui Ó, minha picareta, velho Eu vou matar os bichos na picareta Por que que eu tô correndo deles? Eu acho que eu tô muito na função de usar só Tchau E esse bicho aqui? Matei Me respeita Ai Me respeita Ele não tá me respeitando, galera Ah Meu Deus Mano Ah, ele dá regen Gostei Morre Pronto Matamos Voltando Aí Encheu Encheu a alma E dropou O cérebro Da vaca Desagradável Tá Enfim, galera A gente agora tem o sangue E a alma do animal Agora Nós precisamos das partes Olha só Tem as partezinhas aqui Das paradas E infelizmente parece que não tem de todos os mobs, galera Então, por exemplo Do gato Eu não tô vendo aqui, não Não tem de gato aqui, não Só que eu não sei como é que consegue essas partes, velho Eu finalmente fiz um dolly pra mim E trouxe meus itens aqui pra baixo Melhor coisa que eu fiz, né, galera Pelo amor de Deus A situação tava difícil Mas agora chegou a hora, galera Eu vou fazer um monte de money meu aqui Vou fazer um monte de agulha, mano Porque essas agulhas acabam quando a gente usa elas Vou depositar aqui a mana, livro, blá, blá, blá Vou depositar um monte de coisa aqui Que eu não estou utilizando Vou pegar mais Só aqui que eu vou pegar mais comida mesmo Beleza, galera O que a gente vai precisar agora? Nós vamos precisar de uma Sewing machine Que é basicamente Nós vamos usar de uma needle string Aqui, ó, nós temos a string aqui E nós vamos precisar também, galera De ferro Tá, beleza Basicamente isso que é uma parada de serrar Meio que animal, de certa forma Enfim É esse modpeb esquisito Vou colocar ela aqui E aí nós temos essa parada aqui Nós vamos precisar de needle E nós vamos precisar de string também Pra colocar aqui embaixo Aí agora, acho que se eu pegar couro aqui Deixa eu ver aqui onde é que está meu couro Tem quatro couros aqui Aí a gente vai fazer aqui Pele, tá vendo, ó Com um couro a gente faz oito peles Um couro, uma agulha e uma string, né E aí chegou a hora, pessoal Da gente começar a pegar As partes que a gente quer Por exemplo Eu quero montar Pra cabeça do nosso mascote unificado A cabeça do Midas Que o Midas é O nosso querido Vamos dizer assim O animal mais famoso do canal Acho que de todos os mascotes Ele é o mais famoso Então nós vamos precisar matar um porquinho Nós vamos precisar de pork chop Que é a carne dele Ai, galera, eu não consigo ver isso Desculpa o porquinho, desculpa Dropa o cérebro Ai, ele dropou? Pior que não dropou o cérebro Ah, não, mas eu já tenho um cérebro aqui Consegui de uma vaca Eu vou pegar um site aqui Só pra garantir Ai, desculpa Ai Não deu também Não fez muita diferença Ai, meu Deus Que coisa horrível Enfim Nós conseguimos aqui Nós já temos um cérebro Então não tem problema Ai, a gente faz o seguinte Galera Eu tô olhando aqui Pra poder fazer direitinho Pra vocês Nós vamos gastar os oito As oito peles Pra fazer essa cabeça A gente faz assim, ó Ok Desse jeito aqui Vamos colocar aqui A agulha Que a gente vai precisar Nós vamos precisar De uma string Vamos colocar dois olhos de aranha Aqui E aí E aí vai ser o seguinte A gente bota o cérebro Que eu já tinha Que eu matei uma vaca E consegui Nós vamos botar uma raw pork chop Aqui E nós conseguimos A cabeça do Midas Ah, meu Deus Isso é muito bizarro Aí O que eu quero fazer agora Galera É Eu quero pegar O corpo Do lobo Eu acho que seria da hora A gente pegar O corpo do floquinho Infelizmente Pelo que parece Galera Esse mod Só realmente tem Esses mobs Aqui Pra poder fundir Então Infelizmente A gente não vai poder fazer Uma fusão Com os mobs Mais famosos Do nosso canal Porque não tem o cachorro Que é o floquinho Não tem os gatos Né Ah, mano Que triste Mas tudo bem Então pro peitoral Eu vou fazer quem? O Zé Bostola Porque a gente tem aqui Galera O Villager Tofs Né A gente vai fazer o peitoral Do nosso Querido E amado Zé Bostola Pra gente poder fazer isso Eu tô olhando aqui O tutorial novamente Nós vamos fazer o seguinte Galera Já tá aqui A Needle E a String Nós vamos precisar Colocar aqui a pele Primeiro Pota a pele aqui A gente vai saltar Um aqui Pele aqui Pele aqui E eu acho que tem que ser Pele aqui Beleza Feito isso A gente vai colocar Osso Aqui 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 E aqui E aí a gente coloca Um coração E um pulmão Lembrando pessoal Que esses itens aqui Eles são muito fáceis De serem conseguidos Só sem matando monstro E mob Que eles vão dropando isso De forma muito fácil E aí a gente coloca Dois livros Porque o livro É o que representa O villager E a gente conseguiu O torso Do nosso Monstrinho Ok Nós precisamos ainda De braço E das pernas O braço Eu pensei a gente Botar a perna de galinha Mano Vai ficar engraçado Já que a gente não pode usar Outros monstros Tipo outros Mobs Que a gente gostaria De utilizar Que são mascotas No canal Nós vamos pegar Outros aqui Vamos pegar As pernas de galinha Para isso A gente vai precisar De frango Para fazer Nossos pernocas De galinha Nós vamos fazer O seguinte Galera Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Essas pernas Eu acho que a gente consegue Matando os mobs Também viu pessoal Nós vamos precisar De dois músculos Desse jeito aqui Beleza Osso, 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 osso É como no caso É galinha A gente põe dois Frangos crus aqui E nós já temos A nossa perna de galinha Agora Para terminar Nós precisamos De braços Galera A gente Isso aqui é legs Ah não Aranha só tem legs Vamos pegar um braço De enderman O braço Eu acho que eu vou precisar Só de enderpearl Galera Enderpearl Eu já devo ter aqui Se eu não tiver aqui Eu tenho implantação Então vamos lá em cima Para terminar o nosso monstro Galera Falta pouco Falta só o braço dele Perdão A gente faz aqui Quatro Quatro Não na verdade É assim ó Isso Aqui Põe osso, osso Aí a gente põe aqui Um músculo E uma enderpearl Meu Deus Isso aqui vale como braço São os dois braços né É Não precisa de dois desse Eu acredito eu Aí agora é só a gente colocar aqui Ah não Nós vamos precisar de mais um braço Oh droga Aqui ó A gente tem um braço Falta o outro ainda Pronto Terminado galera Terminado Agora é só a gente colocar aqui E E Nossa Nossa Olha pra ele Ele não tá vivo ainda A gente precisou dar a vida pra ele Mas Mano eu criei uma aberração Olha o tamanho dos braços dele A perna dele É tão pequenininha galera Que ela tá por dentro Da blusa dele Ele tá respirando Olha ele tá subindo Porque ele tá respirando não Anda filho Levanta aí Eu acordei ele Ele levantou aí Ele é muito esquisito Olha o que que eu criei Ele é meio Midas Meio Zebostola Meio Galim Meio Ender Galera Eu vou ficar por aqui No vídeo de hoje Vocês tem o desafio Pode deixar Quantas sugestões De nome vocês quiserem Esse é o mascote Nossa Deixe nos comentários E sugestões De nome Pra ele ter Demorou Eu conto muito Com o apoio De vocês Falou galera Abraço Abraço